Sentimento A cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca E vestindo o valendo pra dar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco Na boca, na garrafa, sua boca nos outros Agora, desde aqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Usando o repertório de cantada fraca E vestindo o valendo pra não dar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que nem precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, cê metendo louco E a boca na garrafa, sua boca nos outros Agora, desde aqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa e a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular buscando provas Pra provar que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Escuta, meu amor Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Eu nem me enfrentar É pra paixão Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da sua cabeça Ciumenta Ciumenta Deixa de besteira Para com isso Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Calma não Só se fosse uma maluca Por outra de você É o Henry Freitas É pra apaixonar Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao valejo na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone é 99913-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu lembro, mas nem lembro Isso sempre acontece E são refletas de coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã Você costuma vir Eu nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao valejo na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Esqueci E o seu telefone é 99913-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Céu em refritas Repertório novo Escuta aí Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tenta me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos o seu nave pego pensando em você Amigo Lucas Albert Vai apagar Vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tenta me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Não foda que eu sempre volto Não foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos o seu nave pego pensando em você É não pegar na BR10 É a terapia mil por cento do Henrique Freitas Também fala de amor Escuta com carinho Essa é linda demais Tantos beijos já deixados por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas solteiro Eu passo pra viver o resto dessa do seu lado Escuta aí meu parceiro Tudo que se aproximava pra mim era ameaça Pode ser que o amor Pode ser que o amor tenha tentado Pode ser que o amor tenha tentado Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado É porque não era você É porque não era você Não queria enxergar ninguém por dentro É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Eu passo pra viver o resto Dança do seu lado Galera da D.A.D.M. Meu amigo Douglas Fernandinho E Bonízio Bora Renatão Bertinho também tá ali Você já foi de arazê nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver que o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Amigo meu pé Mais ao Marício Toma da Março Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Quando o oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que É refreitar Vem e feita Vem e feita Vem e feita Vem e feita Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morta Serve meio pra já Se você não quiser Mas na sério eu espero E não se arrepenta De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero E não se arrepenta De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Amigo Marcelo Barraca Cheira a CD Tá todo mundo junto Alô, galera Quem tá se comendo? Bora, galera Que dá Se o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque alguma moda serve bem pra já Se você não quiser Nada sério Eu espero E não se arrepenta De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero E não se arrepenta De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Galera da área padalada Meu amigo Escreve Bora cego José Wilson também tá aí Hoje é ventos Léo, Diabel e Leão É tudo É o Henrique Feitas É pra apaixonar Minha vida está tão vazia Sem você aqui Perto de mim Sei que errei Não cuidei Fiz de tudo Pra tu ir embora Por favor, volta Vem cá Me amar Tentar Mais uma vez Tô odiando ser seu ex Vem cá Me amar Tentar Mais uma vez Tô odiando ser seu ex Tô odiando ser seu ex É terapia mil por cento Tem refreito Ainda nem fala de amor Minha vida está tão vazia Sem você aqui Perto de mim Perto de mim Me amar Me amar Tentar Mais uma vez Tô odiando ser seu ex Onde eu adiando ser seu ex Onde eu adiando ser seu ex Não trai Acabou de perder de uma vez Quem te amava Quem te amava demais Quem ama de verdade Não trai O que eu vou te falar agora, grava na memória Porque depois dessa conversa eu tô indo embora Nunca mais você vai ter o privilégio de me ter na cama Nunca mais vai ouvir da minha boca dizer que te ama Vai sentir um vazio tão intenso com a minha ausência Vai doer, mas foi você quem procurou aguente as consequências Essa traição, essa traição Quem ama de verdade não trai, não trai, não trai, não trai Acabou de perder de uma vez quem te amava demais Quem ama de verdade não trai, não trai, não trai, não trai Perdoei a primeira e a segunda, não perdoa mais Quem ama de verdade não trai Nunca mais você vai ter o privilégio de me ter na cama Nunca mais vai ouvir da minha boca dizer que te ama Vai sentir um vazio tão intenso com a minha ausência Vai doer, mas foi você quem procurou aguente as consequências Essa traição, essa traição Quem ama de verdade não trai, não trai, não trai, não trai Acabou de perder de uma vez quem te amava demais Quem ama de verdade não trai, não trai, não trai, não trai Perdoei a primeira e a segunda, não perdoa mais Quem ama de verdade não trai É, refreita Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, ou me fuder, o meu tesão Quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, ou me fuder, o meu tesão Quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É, refreita É pra apaixonar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, ou me fuder, o meu tesão Quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, ou me fuder, o meu tesão Quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não É a terapia mil por cento Também fala de amor Esse amigo é sucesso Sucesso, minha amiga Rafaela Santos É a terapia de refreita Também fala de amor Escuta aí Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Então se encontrou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis saber os querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis saber os querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu quis saber os querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós O lençol bagunçado em cima do colchão A gente apaga a luz e faz valer a pena Imagina a cena Imagina a cena Nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertura Essa cama vai ficar pequena Imagina a cena Imaginou Então corre pra cá Tô dez minutos Tô dez minutos pra você chegar De pagarinho Como sempre na ponta dos pés E você não assume Mas adora matar sua vontade Comigo Só eu coloco e tiro O seu coração de castigo E você pede o juízo Pede o juízo Ou você não assume Mas adora matar sua vontade Comigo Só eu coloco e tiro O seu coração de castigo E você pede o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro preferido Imagina a cena Imagina a cena Então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho Como sempre na ponta dos pés E você não assume Mas adora matar sua vontade Comigo Só eu coloco e tiro O seu coração de castigo E você pede o juízo Pede o juízo Ou você não assume Mas adora matar sua vontade Comigo Só eu coloco e tiro O seu coração de castigo E você pede o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro preferido Eu sou seu erro preferido Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Tua alma Eu sou o ex dela Eu sou o ex dela Eu sou o ex dela Lembrar sua boca Mas eu nem lembrei Eu fui pra cama e nem lembrei Se o que eu posso tá doendo Me bloqueia Aqui dá tempo Porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde Isso é verdade E no fundo Você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci Mas tô mentindo Eu posso que sou foda Mas eu tô fudido Eu sou o solteiro Perfeito Pra voltar contigo Se o que eu posso tá doendo Me bloqueia Eu sou o solteiro Perfeito Pra voltar contigo Eu não vou parar Eu não vou parar Perfeito Você saber não Eu não vou me morrer Pintos Segura, meu patrão, o lugar da loja Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Tem a boca na sua, sua boca na minha então vem Tem a boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Tem a boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo soar Se tu tá me querendo, então venga A cama pega fogo e vamos amigar Segura meu patrão, meu filho, galera do Pará Pertoma da Paraíba, Tareba da Lava, West Clay, Cego, Jotterilson Marcor de Piancó, China Mania, Chiquinho do Paredão Dego de Beto, Ed Ben Não precisa me amigar, se tu tá me querendo Vá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Em a boca da sua, sua da minha, então vem Em a boca da sua, sua da minha, então vem Se tu tá me querendo, então venga Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então venga A cama pega fogo e vamos amigar Se tu tá me querendo, então venga Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então venga A cama pega fogo e vamos amigar Essa é a bria de verão em país Equipo e o cartão Amigo Cazei Lovão Cogamec, threatenme o Davi Te, 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 te Honda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto